Eu fui num baile com a companheira Cusco por causa de um cusco que junto levei Foi junto comigo por ser companheiro E por não ter dinheiro eu paguei por nós dois Vem pra em uma stela e disse não inferna E de toda perna entramos depois Havia no canto da sala uma véia sentada no banco sozinha E eu te acho do cusco pra enredar minha vida Achou parecida com minha madrinha Bolou na velhota no mesmo momento que cusco nojento a véia xingava E o louco do cusco acariciando a véia Tanto tava embaixo como em cima estava Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das vezes Eu campeava o beleza da sala cozinha Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das vezes Eu campeava o beleza da sala cozinha Derrubou a véia de cima do banco Te falo bem franco que baita fiasqueira E saiu pulando virado num potro De um colo pro outro pela sala inteira Estava no chão e em cima das mesas E com muita destreza pra baixo descia Gritou um véio que cusco cruel Roubou um pastel da mão da minha filha Uma moça feia tinha adormecido E sentiu no vestido algo se mexendo Foi olhar e era o meu cusco guacho Que entrou por baixo e estava se escondendo Deu um bochicho daquele tamanho Quase que eu apanho dos parentes dela Pegaram beleza e depois me agarraram E nos atiraram por uma janela Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das mesas Eu campeava o beleza da sala cozinha Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das mesas Eu campeava o beleza da sala cozinha Fui a pé pra casa xingando beleza Com muita tristeza querendo chorar Por ele ter feito aquela cachorrada Eu não arrumei nada e não pude dançar Mas diz que na vida é vivendo e aprendendo E hoje estou sabendo porque tive um traile Depois que o beleza fez isso comigo Ele tá de castigo e não vai mais a baile Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das mesas Eu campeava o beleza da sala cozinha Vem cá beleza para cusquinho Fica quietinho e agarra uma linha E as moças trepavam pra cima das mesas Eu campeava o beleza da sala cozinha E as cobras são possíveis e agarra uma linha E nós temos outros Então vamos ter que ir para a que Nós temosocus e agarra uma linha Ilä! Não e guardia uma linha Primeiro Aqui Você Pensa E aí